Olá, está começando o Educa Floripa. No programa de hoje a gente traz uma matéria especial sobre a mostra cultural. E no nosso quadro é o seguinte, o nosso momento de reflexão, a gente continua construindo aquele prédio com o tema Construindo a Educação, a continuidade da nossa série. E eu já estou aqui com a nossa convidada de hoje. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Kate Pacheco Werner, que é diretora lá do Neym Otília Cruz. Tudo bem, professora? Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui para esse convite. Que bom, o prazer é sempre todo nosso. Muito tempo já na educação? 26 anos na educação e 17 anos na rede de Florianópolis. Fala um pouquinho para a gente lá do Neym Otília Cruz. Então, Neym Otília Cruz é um Neym localizado no continente, ali na coloninha, atende crianças de 0 a 5 anos. Temos 310 crianças aproximadamente no nosso Neym. E é um Neym que recentemente pode-se considerar que é um Neym novo, porque ele tem, desde 2014, de existência. São 8 anos de uma trajetória muito linda, né? Um Neym que é muito valorizado na comunidade, né? Então, é um prazer ser a diretora desse espaço de educação infantil tão lindo para as nossas crianças. Que bom. Professor, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão democrática inclusiva. Segundo o artigo 9º da Lei nº 7.509, barra 2007, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, o qual prevê que a gestão democrática do ensino público municipal dá-se-á pela participação da comunidade educativa nas decisões e encaminhamentos, fortalecendo a vivência da cidadania. Gostaria que a professora explicasse para o nosso pessoal de casa quem compõe essa comunidade educativa e como se dá essa participação. Então, a comunidade educativa na educação infantil, especificamente, né? Ela é composta pelos profissionais da unidade, né? Profissionais efetivos, substitutos e também terceirizados que compõem o nosso quadro de profissionais e pelos familiares das crianças, né? Então, essa participação se dá no dia a dia, né? Do NEIM, ali nós temos uma gestão de portas abertas a todo momento, os familiares, as crianças, né? Os nossos profissionais estão em contato direto com a direção e também nas reuniões com as famílias, através do nosso conselho escolar, que é a instância maior de deliberação das ações dentro da unidade, a nossa Associação de Pais e Professores, que é a nossa APP, né? E, com a comunidade propriamente dita, os profissionais, nós temos as nossas reuniões pedagógicas também, onde nós temos as nossas formações e onde nós também tratamos dos assuntos pertinentes, né? A cada situação, a cada momento dentro desse espaço. E essa comunidade, ela, quando recebe esse chamamento, ela participa? Então, nós temos uma característica bem positiva, né? Ali no espaço onde o nosso NEIM é localizado. É uma comunidade muito participativa, muito atuante, né? Tanto os profissionais quanto as famílias, nós temos, assim, uma parceria muito grande. Até também com postos de saúde, outros comércios ali, os comércios da localidade ali. Outros colégios, né? Ali nós também temos parcerias com escolas privadas, né? Mas a comunidade como um todo é muito participativa, muito atuante e acontece um trabalho bem legal. O tipo de parceria com as instituições privadas ali? Nós temos ali a participação, né? Uma parceria com uma escola privada para visitação em espaços ali que eles adotam como espaço público, né? É sítio também, um sítio que um colégio privado tem que nos coloca à disposição, né? A visitação com as crianças, a própria escola Unidos da Coloninha também, né? Para trabalhar a cultura. Então, ali a gente também tem uma parceria com eles na questão aí da cultura local, né? Que é bem forte ali no entorno, né? A questão da Unidos da Coloninha, ela se localiza na rua do lado, né? Então, nós temos alguns familiares, algumas crianças também que têm familiares nesse espaço e é um trabalho bem... Toda a comunidade participando, que bacana. Toda a comunidade. Bom, ainda como princípio da gestão democrática no ensino público municipal, temos o respeito à pluralidade e à diversidade, ao caráter laico da escola pública e também aos direitos humanos em todas as instâncias das unidades educativas. Como se dá isso na prática da sua unidade, né? No dia a dia. Então, isso é documento da rede, né? Documentação pedagógica, né? Onde garantir o acesso a todos, né? Sem discriminação, enfim. E nós trabalhamos isso diariamente com as nossas crianças na vivência, né? Dentro do espaço de sala, nas vivências externas, considerando as diferenças, respeitando as diferenças e conseguindo colocar para elas nesse espaço de relação que nós todos somos diferentes e precisamos ser aceitos da nossa forma dentro desse espaço. E isso vem desde muito cedo, né? Desde lá do... A gente tem desde o G1, que são crianças de zero anos, né? Que chegam ali com meses e a gente vai trabalhando isso minuciosamente com todas as crianças para que, de fato, essa inclusão, né? Do diferente, a inclusão e a aceitação de que todos nós somos diferentes seja, de fato, trabalhado desde a tenra idade. E a família é trazida para dentro desse contexto? Em algumas vivências, sim, né? O nosso currículo, ele é aberto, né? Os planejamentos, né? A nossa documentação pedagógica, ela é aberta para as famílias, né? Muitas vezes nós preparamos algumas ações que convidamos as famílias para esse movimento e acontece mais, geralmente, com as crianças mesmo dentro do espaço, né? Dentro das vivências, das propostas pedagógicas que nós colocamos no dia a dia. Sim. Bom, a gente vai entrar num outro tema também. Aliás, é o mesmo tema, né? Só para encerrar, mas isso daqui a pouquinho, eu quero falar sobre a escolha do plano de gestão escolar. Antes, deixa eu chamar aqui a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa. A Prefeitura de Florianópolis está promovendo a primeira Mostra Cultural de Núcleos de Educação Infantil da Rede Municipal. A exposição é baseada nas vivências diárias de crianças de zero a seis anos e acontece no Museu de Florianópolis, que neste mês está com uma programação voltada para a infância. Vamos conferir. No centro de Florianópolis, o museu abre as portas para a arte que vem dos pátios e dos quintais dos núcleos de educação infantil. Uma sala foi dedicada às obras que apresentam a riqueza pedagógica do trabalho desenvolvido nas unidades da Rede Municipal de Ensino. O objetivo principal da Mostra é dar uma visibilidade pública àquilo que as crianças vivenciam e produzem nos espaços de educação infantil, as oportunidades pedagógicas que elas têm, mas também essa relação entre educação e cultura. O museu teve uma parceria muito interessante de nos ceder um espaço para que as crianças possam expor aquilo que vivenciam e também dar uma visibilidade para toda a sociedade de Florianópolis do trabalho que é desenvolvido. Nós teremos aí uma organização em quatro ciclos, que terão sete unidades expondo. É um ciclo por semana com uma temática específica que mostra um pouquinho daquilo que as crianças vivenciam. Eu avalio que a maior riqueza desse processo é a oportunidade de tanto as crianças visitarem o museu e terem acesso a esse espaço cultural, como também se virem como produtores de cultura e arte. Elas vão ver o que elas produziram exposto aqui. Então a gente tem aí uma unidade educativa que é um relato que as crianças nunca visitaram o museu e agora, além de visitar a Bumbi, prestigiar suas próprias produções culturais. E olha elas aí, chegando para ver de perto o que ajudaram a construir. O material exposto revela um pouco das vivências diárias desses pequenos. Os trabalhos aliam cultura e educação e valorizam a autoria e o protagonismo de crianças e educadores. São retratos de uma pedagogia que rompe com o convencional e estimula as crianças a se tornarem sujeitos ativos. Nós temos falado muito da educação do mundo real e essa amostra cultural é justamente isso. Aqui nós temos o concreto, o que as crianças fazem nas nossas creches. É uma amostra que mostra na prática o que as crianças constroem, aprendem, se desenvolvem em cada uma das nossas unidades. Recentemente, aqui nesse programa, nos quadros que eu apresento, do É o Seguinte, eu falei de dois assuntos que têm relação direta com essa amostra. Um assunto é quando eu falei sobre a questão de que a educação precisa ocupar os espaços da cidade. Andar pela cidade, visitar museu, visitar as praças, aprender. E o outro, do É o Seguinte, foi quando eu falei sobre a questão do conformismo pedagógico. Que a gente tem que estar inconformado com as nossas práticas, para que a gente possa sempre avançar e sempre mudar. Essa amostra cultural, ela na verdade vem ao encontro desses dois programas. Por quê? Porque aqui está o inconformismo pedagógico, ou seja, nós saímos do tradicional, nós fomos para o concreto, as crianças foram fazer, foram praticar, foram aprender pegando, foram aprender fazendo. E a outra questão é que nós estamos aqui no museu, o museu da cidade de Florianópolis, hoje que está sobre a gestão do SESC e que é um museu lindo. Então, não só nesse espaço aqui da amostra cultural dos nossos núcleos de educação infantil, como nos outros espaços do museu, as crianças e os professores que vierem aqui visitar, vão ter um mergulho extraordinário na cultura. E cultura é educação, porque educação também é cultura. Em cada trabalho apresentado, uma boa pitada de brincadeira. Aliás, a brincadeira é o eixo norteador do trabalho docente na educação infantil. Através das brincadeiras que esses pequenos exploram, conhecem, interpretam e se expressam no mundo. A amostra é uma construção coletiva de sete núcleos de educação infantil do município. A gente construiu essa amostra dentro de uma formação em que as professoras e professores dos NEINS tiveram espaço para refletir sobre quais são as singularidades que perpassam, que atravessam o brincar nesse quintal. Então, a gente teve um trabalho muito forte de discussão, de sentar nos grupos, de encontrar pontos de convergência entre esse brincar. E aí, por exemplo, hoje a gente está trazendo a questão dos herés, das relações étnico-raciais. Então, a gente descobriu o trabalho da Antonieta, lá no Nemborro da Queimada, que fala sobre o nosso passado, um passado que não está contado na nossa história oficial, na história tradicional. E tem o trabalho do Neim, irmão Celso, que está pensando a questão do futuro, da ficção científica e como que isso tudo se cruza no nosso presente. Então, a gente construiu, a gente teceu teoricamente e com as nossas materialidades, esses fios entre essas singularidades, né? A mostra também conta com rodas de conversa e oficinas, diferentes dimensões para revelar a transdisciplinaridade do brincar na construção do conhecimento, como, por exemplo, o documentário Antonieta de Barros, desenvolvido no núcleo do Neim, Morro da Queimada. É o documentário sobre Antonieta de Barros, que foi feito onde as crianças foram as protagonistas, teve a participação da Dona Claudete, mais conhecida como a Dona Dete, que é uma das moradoras mais antigas do Morro do Mocotó, que preparou um prato do Mocotó, que dá o nome e a origem do bairro. Teve a participação da professora Geruzi Romão, autora do livro Antonieta de Barros. E as crianças foram estudando sobre a vida de Antonieta, sobre a sua família, o que ela representou para a gente. Então, esse documentário traz as crianças como protagonistas, contando para a comunidade quem foi Antonieta de Barros. Além das vivências cotidianas nos Neims, a programação de outubro do museu abriu espaço para outras questões ligadas à infância. A programação de outubro foi toda dedicada às infâncias, né? A gente chamou de As Infâncias e a Cidade, essa programação. Ela começa hoje com essa parceria com a Prefeitura, através da Diretoria de Educação Infantil, mas se estende até o dia 31. Então, ao longo do mês, a gente vai ter diversas atividades, né? Entre as visitas mediadas que a gente já faz aqui no museu, dedicada agora às crianças, né? Ou seja, conteúdos adaptados, né? Para que a gente possa receber as infâncias, né? E também outras programações, como o Encontro de Contadores de História, que vai acontecer no dia 29 de outubro, na parte da manhã. E na parte da tarde, a gente vai ter um encontro com escritores e ilustradores de literatura infantil. O museu funciona das 10 às 4, sábados, domingos e feriados. E nos dias de semana, a gente vai estar funcionando das 9 às 19 horas. Para fechar essa programação, no dia 31, a gente encerra, então, uma parceria com o Programa de Pós-Graduação em História da UDESC, que vai trazer para a gente, então, uma roda de conversa, falando de histórias das infâncias em Florianópolis, né? Então, a gente tem uma série de convidados que vão apresentar suas pesquisas, né? Dedicadas às infâncias, desde a década de 30, aqui em Florianópolis, aos dias atuais. Voltamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Kate, lá do Neim Otília Cruz. Ô, Kate, agora está terminando um triênio aí, né? Encerrando esse tema ainda da gestão democrática, inclusive, enfim, vamos falar de plano de gestão escolar. Como é que é esse processo? Como é que funciona? Então, esse processo, ele acontece de 3 em 3 anos, né? Onde o proponente, que se coloca à disposição para esse cargo de diretor, ele elabora um projeto de gestão escolar, que é o PGE, né? Consultando a comunidade escolar, né? Através da avaliação institucional, que nós fizemos semestralmente, né? E também de questionários agora mais atuais, né? Diante desse processo que está acontecendo nesse momento em toda a rede, que é a escrita do PGE, do plano de gestão escolar, a inscrição dos proponentes, né? Então, esse planejamento, esse projeto, ele é feito através de consultas com a comunidade, né? Das necessidades daquela comunidade, das necessidades desse espaço educativo, né? Posteriormente, esse projeto, ele é apresentado a uma comissão geral, né? Da Secretaria Municipal de Educação e também a comunidade escolar, né? Comunidade educativa de cada espaço educacional. E depois, acontece ali uma escolha desse projeto, né? Onde a comunidade toda pode participar da escolha desse projeto. No caso da educação infantil, quem faz essa escolha são os profissionais da unidade e os familiares das crianças. Então, vamos dizer que a escolha não é no proponente, sim no projeto desse proponente. Isso, sim. E nesse projeto, nós traçamos o que a comunidade considera de importante para os próximos três anos para a unidade. Algumas questões, né? Alguns objetivos, algumas metas já traçadas continuam, né? E como a gestão é muito dinâmica, né? Ali as necessidades são muito dinâmicas. Algumas questões nós atualizamos, né? Revisitamos o que não deu certo, né? Aí também acontece uma avaliação dessa gestão para atualizar, então, esse plano de gestão escolar para os próximos três anos. Então, essa confecção desse plano tem muito de ouvir a comunidade. Sim, ela se dá no coletivo. No coletivo da unidade. Baseado nisso? Isso, o proponente escreve o seu projeto e apresenta à comunidade e à comissão geral da Secretaria Municipal de Educação. Muito bem, agora no final do ano temos, então... Temos, a gente está nesse processo. Nesse processo. Na semana passada foi o processo de inscrição dos proponentes, né? Essa inscrição se dá diante de alguns informes e dados pessoais de cada proponente. E, por último, tu faz, anexa esse projeto, né? Esse plano de gestão na inscrição. E agora, até final de novembro, dia 29 de novembro, então, vai acontecer a escolha do projeto, né? De gestão de cada unidade educativa. Até lá, nós temos aí a apresentação para a comunidade, né? Tem todo um processo organizado que vem da Secretaria Municipal de Educação para que a gente... Também aconteceu um curso, né? De gestão, onde todos os proponentes precisaram participar, né? É pré-requisito para se colocar como proponente. Que aconteceu de agosto até setembro, né? Ali em alguns encontros. E isso é um processo de longo prazo, ali no segundo semestre, que se dá a cada três anos. Bom, para assumir uma unidade, tem que estar preparada, né? Sim, com certeza. Vamos dar um pouquinho de assunto aqui. Vamos falar de brincadeira, né? A brincadeira, ou seja, o brincar, professora, é importante para a aprendizagem, né? Que tipo de aprendizagem o brincar promove? Porque, ah, eu vou, eu vou para a escola, fica só brincando e tal. Mas não é bem assim, né? A brincadeira ensina. Então, principalmente na educação infantil, né? Que é o segmento onde eu trabalho. A brincadeira, ela é o eixo estruturante de toda a aprendizagem da criança e desenvolvimento da criança, né? Então, aprender brincando é algo muito presente, né? Principalmente na educação infantil. Então, a todo momento, as propostas pedagógicas, elas são colocadas de forma que a criança brinque e aprenda ao mesmo tempo. Qual que é a diferença entre o brinquedo e o brincar? Então, o brinquedo, ele é um recurso, né? Um instrumento para que a criança possa brincar. Muitas vezes, a brincadeira, ela não precisa de um brinquedo, né? E nós, na educação infantil, a gente também tem a brincadeira que é dirigida, aonde o adulto, ele planeja essa brincadeira, né? Para que a criança brinque de forma com que a gente consiga observar algumas ações ali que o professor precise, né? Precisa estar atento. Ou, então, a brincadeira livre, aonde o professor também vai observar, mas vai deixar com que as crianças se permitam ali com mais autonomia a se dirigir às brincadeiras que eles mesmos escolham, né? Mas é importante dizer, é importante se alientar que a todo momento, na educação infantil, a brincadeira é o nosso eixo estruturante para que a criança aprenda, desenvolva o seu conhecimento e... Cresça intelectualmente, né? Cresça intelectualmente. Então, a brincadeira, a escolha do tipo de brincadeira, a escolha do tipo de brinquedo também é planejada com antecedência, né? Não é toda brincadeira que cabe, é isso? Então, na educação infantil, toda rotina é planejada e toda rotina é pedagógica, né? E é importante falar isso porque muitas vezes a gente ouve dizer, né? Ah, na educação infantil ele vai só para brincar, né? Daí tem o momento da refeição, o momento da refeição é pedagógico, né? Com os bebês, com as crianças bem pequenas, o momento da troca é pedagógico. A higiene, né? Das crianças de 0 a 6, de 0 a 5 ali na unidade é um momento pedagógico porque tu estás ensinando, né? Para essa criança é a rotina diária, né? De como se colocar na questão da higiene, da alimentação. Então, todo esse processo, a partir do momento que a criança entra no núcleo de educação infantil, até o momento que ela sai, no seu horário de matrícula, ela está aprendendo, ela está vivenciando, né? Alguma questão que foi... Tudo é planejado pelo professor. Todo momento, desde a acolhida da criança até a despedida no horário que ela vai embora. Então, antes de terminarmos esse tema, deixa eu chamar aqui o nosso quadro é o seguinte. Agora a gente faz uma pausa aí para refletir sobre o processo da educação, ou melhor, sobre o processo para a construção de uma educação de qualidade, de uma educação para o futuro. E nessa reflexão, Maurício Pereira faz uma analogia com o prédio. Quais os fundamentos, quais os pilares, quais os andares que alicerçam essa construção? Pois bem, hoje, na nossa série, nós chegamos ao salão de festas. É o seguinte, estamos na construção do nosso prédio, o prédio Educação. E você que acompanhou a nossa série, passamos pelo primeiro andar, o andar da energia humana. Passamos pelo segundo andar, ferramentas. O terceiro andar, garantias. O quarto andar, os pilares da educação do futuro. O quinto andar, o poder da vontade. O sexto andar, a paz interior. Mas antes de chegar na cobertura, qual será o nome da cobertura? Eu quero falar do salão de festas. Sim, salão de festa, afinal de contas, nós temos que ter festa no bom sentido dessa palavra. O nome do salão de festas é alegria. Alegria, alegria. É um ambiente que os professores, a comunidade, os estudantes, todos aqueles que frequentam esse prédio Educação, vão lá se congregar. Vão ter a alegria. E no salão de festa, você já pensou o que se faz no salão de festa? Salão de festa é o encontro. Alguém já parou para pensar o nome dessa palavra? Encontro. Você encontra com as pessoas. Ninguém marca um encontro para falar coisa ruim. Ninguém marca um encontro para coisa ruim. A gente marca um encontro para alegria. Mas nessa alegria, no ambiente de salão de festas, a gente tem que conviver na harmonia, na felicidade, em que estudantes, professores e toda a comunidade escolar está num ambiente informal. Porque é um salão de festas. Não é um ambiente para professor ser professor, para estudante ser estudante, para diretor querer ser o diretor ali. Não, é um ambiente informal. E aqui eu queria dar uma dica para você que está me vendo. O professor, o diretor, aquele que faz a educação acontecer. Você que está num salão de festa convivendo e de repente você olha e tem dois banheiros que eu vou chamar de feminino e masculino, mas vou mudar o nome. Eu vou chamar assim, um banheiro chama-se poder e o outro banheiro chama-se autoridade. Você que está me vendo, não entre no banheiro do poder. Nunca. Entre no banheiro da autoridade. O poder é aquele que tem a caneta na mão. Eu mando porque a caneta é minha. Poder é dado. Se ele é dado, se ele é dado, ele é tirado. Poder é realmente uma palavra muito forte, mas é uma palavra que não é a melhor das palavras, porque a palavra correta tem a ver com autoridade. O banheiro chamado autoridade tem a ver com conquista. O que é conquista? O professor, para dar uma boa aula, para ser um bom professor, ele não precisa e nem deve entrar no banheiro do poder, que é eu faço a chamada nesse horário, o cara está olhando para o lado, ele chama atenção, ele está com um problema no pescoço aqui, por isso que ele está olhando para o lado. Você não conquista ninguém e você não exerce liderança de nada e professor tem que ser líder e não chefe. Professor é líder, você não conquista nada com poder, você conquista com autoridade. Autoridade o que é? Autoridade é respeito, autoridade é reconhecimento. Quem aqui já não um dia falou assim, ao ver alguém falar, e disse assim para esse cidadão, disse para o teu amigo do lado, nossa, como ele fala com autoridade. Ou seja, ali você reconheceu nele um valor, você reconheceu nele uma qualidade. Então, autoridade é reconhecimento. É isso que tem que existir no ambiente educacional, no prédio da educação, o que tem que prevalecer é a autoridade e não o poder. O poder da caneta pior dos mundos é a autoridade, e a autoridade se conquista. Pense nisso, porque o salão de festas que eu quis colocar com essa mensagem do poder e da autoridade precisa ser um ambiente informal, mas precisa ser um ambiente de respeito, e respeito se dá a partir do reconhecimento da sua autoridade. É o seguinte, educação transforma. Um abraço e um beijo no coração. Voltando com a nossa entrevistada, Kate Pacheco, que é diretora do Ney Otília Cruz. Professora, qual a importância das relações interpessoais na educação infantil? Então, as relações interpessoais, como um todo, ela precisa ser trabalhada desde o início do ano letivo. As crianças nos têm muito como exemplo. O adulto da unidade educativa, qualquer espaço que ele ocupe, ele é exemplo para essas crianças. Então, trabalhar essas relações é muito importante em todos os segmentos. No nosso Ney In, nesse ano, nós temos as nossas formações, os nossos grupos de estudos, onde nós estamos, pós-pandemia, esse retorno do educador, trabalhando. O professor que eu sou hoje é pós-pandemia, para eu poder também entender esse movimento da minha criança, dos familiares que chegam. Então, nesse movimento, nós estamos aí com as nossas formações, nas reuniões pedagógicas, e com os grupos de estudos para que a gente consiga refletir. O professor, o educador, que eu me tornei após a pandemia, e como também receber essas crianças que também vieram diferentes. Então, esse é o ponto-chave agora do momento para o nosso Ney In, é trabalhar essas relações interpessoais para que as crianças consigam se sentir pertencentes desse espaço que elas estiveram um pouco afastadas, por conta da pandemia. E é possível administrar conflitos sem trabalhar essas relações interpessoais? Então, nós consideramos que não. No nosso Ney In, nós consideramos que é muito importante eu revisitar as minhas ações, no caso, enquanto gestora, que todos se coloquem diante do seu papel e façam essa reflexão para que a gente consiga realmente administrar os conflitos que acontecem diariamente, seja entre as crianças, seja entre os adultos, com as famílias, enfim, até nem diria conflitos, mas situações que acontecem, né, de questionamentos, de algumas solicitações. então trabalhar as relações interpessoais eu penso que é o primeiro caminho, né, que um grupo de pessoas, uma comunidade educativa juntos precisam trabalhar para conseguir encaminhar o trabalho durante todo o ano letivo. Muito bem, nós chegamos, infelizmente, ao nosso final aqui do Educa Floripa, foi um prazer, hoje eu conversei com a Kate Pacheco Werner, que é diretora lá do Ney Otília Cruz. Professora, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Obrigada também pela oportunidade. E até uma próxima, né? É, até a próxima. O Educa Floripa fica por aqui. Um abraço. Tchau, gente.